Após breve recesso, deputados e senadores retomaram as suas atividades em Brasília no dia 1º, com um horizonte repleto de pautas e negociações em curso. No cardápio para o segundo semestre estão temas importantes para o funcionamento do governo, como a lei de diretrizes orçamentárias, o marco fiscal e a reforma tributária. Prioridades da agenda econômica que demandam esforços para mobilizar apoio dos partidos do Centrão e que esbarram em uma oposição organizada e combativa. É sempre uma caixinha de surpresas, como dizíamos, com relação ao futebol. Porque temos pautas extensas na CCJ, polêmicas à vista na questão da educação e mesmo no plenário. Ainda há uma certa instabilidade na questão da construção da base de apoio do governo e nós temos pautas que vieram do primeiro semestre para agora. Ou seja, a segunda fase da reforma tributária, que para nós é um elemento fundamental, virá ou não virá. Finalmente, a questão da progressividade da tributação sobre renda e patrimônio. Nós temos a segunda votação do arcabouço fiscal, tudo isso prometido já agora para agosto. O que a gente espera é que haja esses avanços. O Brasil tem pressa, o povo tem pressa, precisamos melhorar a vida das pessoas. Agora, se vai recompor o governo, isso é da dinâmica do dia a dia, da política. O presidente Lula tem ali a sua consciência, tem os seus porquês, suas razões. E, logicamente, tem que olhar o retrato social e olhar o retrato parlamentar também. Já são dadas como certas algumas concessões do presidente Lula a partidos que, até o ano passado, compunham a base do governo Jair Bolsonaro. Alguns ministérios e cargos de segundo escalão devem ser oferecidos ao progressistas, partindo do presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao Republicanos. A intenção é pacificar as pressões e ampliar a base de votos no plenário da Casa. Firme em manter as peças em ministérios-chave, Lula tem a difícil missão de poupar nomes da sua preferência pessoal e partidária. O melhor desempenho do governo no Legislativo, na Câmara e no Senado, que é o que se prevê com essa reforma ministerial, pode ter um impacto estabilizador, pelo menos no sentido de amenizar um pouco os problemas que o governo enfrentou no Congresso, na Câmara, sobretudo nesse primeiro semestre. Eu acho, por exemplo, acertado que o governo diga que o Ministério do Desenvolvimento Social permaneça nas mãos de alguém mais alinhado com as propostas mais progressistas do governo. Portanto, a manutenção do ministro Wellington Dias, por exemplo, na minha opinião, está absolutamente correta. Da mesma forma, nós não gostaríamos de ver os ministérios da ministra Aniele Franco, Sônia Guajajara, Marina Silva, Silvio de Almeida, que estivessem exatamente nesse elemento, que tem a ver com a parte mais progressista do governo, interferido, negociado com o Centrão. Se, por um lado, o governo sinaliza abertura a campos políticos divergentes, ele também precisa se preocupar com a manutenção de sua base de apoio mais fiel. Os partidos de esquerda sinalizam incômodos com a possibilidade de mulheres serem preteridas no comando de ministérios e para a vaga que será aberta por Rosa Weber no STF. Também desagradam as liberações de emendas de relator para angariar apoios de parlamentares. Prática que deve permanecer, mas possivelmente em um formato mais estratégico. O que pode ocorrer agora é uma tentativa de síntese entre uma política centralizada do Ministério da Saúde e a concessão dentro dessa política das verbas para os deputados para gastar em saúde, mas gastar em saúde dentro de uma lógica de planejamento de uma política pública para não ficar aquela fragmentação que acaba não tendo efeito. Além da agenda econômica, o Congresso tem pela frente pautas polêmicas. Uma delas é a PEC da Anistia, que pode livrar partidos de punições por não terem cumprido cotas de sexo e raça previstos para as eleições de 2022. A Câmara também volta a discutir o projeto de lei das fake news, que mira a regulação de provedores de internet, redes sociais e sites de busca. E o Senado passa a avaliar o PL que institui a tese do marco temporal das terras indígenas. Outros campos de batalha entre opositores e governistas são as comissões parlamentares de inquérito, retomadas essa semana, especialmente a do MST e do 8 de janeiro. Elas têm sido os maiores focos de tensão e embates acalorados. O que alguns querem aqui é fazer disso um palanque, para eles é a CPI da vingança, devido à importância do MST como movimento social, toda a trajetória, em defesa da agricultura familiar, de alimentação saudável e a relação política que tem com esse campo político partidário, ideológico e ganhou as eleições. E essa CPI, então, prorrogá-la é uma perda de tempo e de dinheiro público, porque não tem eficiência, não terá resultado.